Música Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é sábado, dia 20 de julho da 15ª semana do Tempo Comum. Hoje é sábado, dia da Virgem Maria. Somos convidados nesse dia a nos alegrarmos pela sua presença no meio de nós, pela sua intercessão em toda a nossa igreja, mas também em nossa comunidade. Então, começarmos bem o nosso dia meditando a Palavra de Deus, rezando com as leituras que a igreja nos oferece e pedindo neste dia a intercessão da Virgem Maria para oferecermos a ela hoje dois novos sacerdotes para a nossa igreja e para a nossa comunidade. Hoje é a ordenação sacerdotal dos nossos irmãos, o diácono Filipe e o diácono Bernardo, que daqui a pouquinho, logo mais às 10 horas da manhã, serão consagrados ao Senhor nesse caminho sacerdotal. Então, que grande alegria para a nossa comunidade, que grande alegria é para a nossa igreja. Então, neste dia oferecemos à Virgem Maria esse presente, que são os eleitos do Senhor, os escolhidos de Deus para servirem ao altar. E eu te convido neste dia também a dar ação de graça junto conosco. Nossa comunidade está em festa, nossa comunidade se alegra. Primeiro porque acabamos de fazer 20 anos de fundação, 20 anos da fidelidade de Deus. Estamos vivendo um tempo forte de retiro da vida consagrada masculina e feminina, celebrando grandes momentos litúrgicos fortes. Ontem tivemos uma belíssima celebração, que foi a ordenação diaconal dos nossos irmãos. E hoje temos a grande alegria de ter mais dois novos sacerdotes. Então, eu quero fazer um convite a você hoje a se pôr de joelhos por esses nossos irmãos, a rezarmos por eles, a pedir ao Senhor a graça da fidelidade, a alegria da oferta de vida, jovens que oferecem as suas vidas, a consagrarem ao Senhor a tempo integral. E também deixar no comentário do nosso vídeo, qual é a sua ação de graça hoje para os nossos irmãos, qual é a sua oração, a sua intercessão. Não deixe de divulgar esse link e daqui a pouquinho teremos também um link da ordenação. Você que não tem a oportunidade de estar presente aqui em Belém, no Comento do Carmo, você pode acompanhar pelos meios de comunicação, pelo YouTube, também pelo nosso Instagram. Então é com muita alegria que nesse dia juntos celebramos essa grande festa para a nossa comunidade, para a nossa igreja. Nesse dia também, dia 20, a igreja celebra Santo Apolinário. Apolinário nasceu em Antioquia, na Síria, na atual Turquia, no primeiro século. Foi discípulo do apóstolo Pedro, com quem seguiu para Roma, tornando-se posteriormente bispo de Ravenna, na Itália, onde enfrentou e venceu sérias dificuldades na evangelização dos pagãos, até sofrer o martírio. Seu ardente zelo apostólico nos motive a perseverar com entusiasmo nos serviços pastorais da comunidade. Então, mais um santo para interceder por cada um de nós, mais um mártir, que somos convidados a pedir a sua intercessão para todos os serviços pastorais. E acho que é um bom santo para iniciar esse dia com os nossos irmãos na ordenação, que vão começar um caminho pastoral na nossa igreja, na nossa comunidade. Pedimos a intercessão de Santo Apolinário. A liturgia da palavra de hoje nos traz, na primeira leitura, retirada da profecia de Miquéias. Ai dos que tramam a iniquidade e se ocupam de maldade, ainda em seus leitos. Ao amanhecer do dia, executam tudo o que está em poder de suas mãos. Cobiçam campos e tomam-nos com violência. Cobiçam casas e roubam-nas. Oprimem o dono e sua casa, o proprietário e seus bens. Isto diz o Senhor. Eis que tenciono enviar sobre esta geração, perversa, uma desgraça de onda. Não livrareis vossos pescoços. Não podereis andar de cabeça erguida, porque serão tempos desastrosos. Naquele dia, sereis assunto de uma alegoria, de uma canção triste que diz Fomos inteiramente devastados. A parte de meu povo que passou a outro, por ninguém lhe será restituída. Os nossos campos serão repartidos entre fiéis. Por isso, não terás na Assembleia do Senhor quem meça com cordel as poções consignadas por sorte. Na leitura de hoje, a gente percebe aqui a indignação e a injustiça daqueles que sofreram a opressão e são sufocados. Aqueles que perderam a esperança. E o Senhor que nos convida nessa leitura de hoje a renovarmos a nossa esperança, a nossa fé. Então, o convite hoje da leitura é Renovemos nesse dia a nossa fé, a nossa esperança no Senhor mesmo diante das pequenas injustiças que nós podemos viver. O Salmo de hoje é o Salmo 9. O Senhor não se esquece do clamor dos aflitos. Ó Senhor, por que ficais assim tão longe? E no templo da aflição vós escondeis. Enquanto o pecador se ensoberbece, o pobre sofre e cai no laço do malvado. O ímpio se gloria em seus excessos. Do asfema o avarento e vos despreza. Em seu orgulho ele diz, não há castigo. Deus não existe. É isso mesmo que ele pensa. Só há maldade e violência em sua boca. Em sua língua, só mentira e falsidade. Arma emboscada nas saídas das aldeias. Mata inocentes em lugares escondidos. Vós, porém, vedes a dor e o sofrimento. Vós olhais e tomais tudo em vossas mãos. A vós, o pobre se abandona. Confiante sois dos órfãos, vigilante e protetor. O salmo de hoje é um salmo de súplica. O salmista vai dizer, o Senhor não esquece do clamor dos aflitos. Então, é esse salmo de confiança. Essa alma que confia no Senhor, porque apesar da iniquidade, apesar da maldade, apesar do castigo, e por um momento é que o ímpio não vai acreditar no Senhor. Ele vai dizer, Deus não existe. Ele vai meio que blasfemar contra essa presença de Deus. Mas, ao contrário, o salmista nos convida hoje a reconhecer que, de fato, o Senhor está presente e que o Senhor olha para cada um de nós. O Senhor vê a súplica, o coração aflito e angustiado. E hoje estamos numa sociedade que vive grandes angústias interiores e que devemos anunciar a essas pessoas a confiança em Deus, que o Senhor é o nosso auxílio. Diz a própria leitura. A vós, o pobre se abandona a confiante. Soi dos órfãos, vigilante e protetor. Então, pensamos ao Senhor esse coração vigilante, nós que somos pequenos e pobres, de confiarmos no Senhor e de termos a certeza que o Senhor protege, Ele cuida dos seus filhos. No tempo do Senhor. A nossa grande dificuldade é que nós queremos que a ação de Deus seja no nosso tempo, na nossa hora, no nosso momento. E o Senhor que convida hoje a voltarmos o nosso coração para Ele. e de fato percebermos que o tempo de Deus não é o nosso, mas que o Senhor, Ele de fato, não esquece do clamor dos seus aflitos, como diz hoje o refrão do Salmo. O Evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram e Ele curou a todos e ordenou-lhes que não dissesse quem Ele era para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porém, sobre ele o meu espírito e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá nem gritará e ninguém ouvirá sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado nem apagará o pavio que ainda fumega até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Então, o Evangelho de hoje vai nos mostrar esse cumprimento da obra de Deus. Vai retratar a leitura do profeta Isaías que vai mostrar que o Senhor escolheu esse servo, esse amado, esse eleito, no qual Ele pôs toda a sua afeição. Mas também a certeza de que o Senhor também faz essa eleição com cada um de nós. Somos esse povo escolhido e amado pelo Senhor, onde o Senhor envia sobre nós o seu Espírito Santo. Então, neste dia, os nossos irmãos receberão também essa porção dobrada do Espírito Santo quando for imposto as mãos sobre eles nessa ordenação sacerdotal e que essas mesmas graças também alcancem cada um de nós. Que de fato sejamos homens e mulheres mensageiros da palavra. Sejamos enviados, como diz a leitura de hoje. Não termos medo de sermos enviados em missão, de sermos verdadeiros homens e mulheres, discípulos e missionários. E ano que vem a igreja se prepara para viver esse peregrinos da esperança. Peçamos o Senhor a graça também de já peregrinarmos desde agora sem perdermos a esperança, mas na certeza e na confiança dessa mão do Senhor que pousa sobre cada um de nós. Temos um belo sábado neste dia, na oração, na intercessão, nos alegrando com a nossa comunidade, celebrando este júbilo de festa por esses dois novos sacerdotes da nossa igreja. Tenhamos um belo sábado neste dia e que Deus os abençoe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto